Vamos colocar a Duy Borges ao vivo aqui na tela porque ela está na Avenida Pedro II para trazer para a gente uma informação muito importante de serviço oferecido pela CEMOB. Não é isso Duy, está contigo! Isso mesmo, Anny, bom dia novamente, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aí no tambaú da gente amanhã. Então, os motoristas aqui, como eu disse, que passam na Avenida Pedro II e também imediações que antes podiam trafegar pela faixa exclusiva para ônibus devido àquela cratera que abriu por volta ali do dia 3 de setembro, uma por volta de 8 metros, essa cratera aqui na Avenida Pedro II, que inclusive um carro caiu, todo mundo lembra dessa história. Então, a faixa exclusiva para ônibus estava liberada para liberar mais o trânsito, para não ter tanto condicionamento, mas desde ontem essa faixa não está mais liberada para conversar com a gente sobre essa mudança. A gente vai conversar agora com o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes. Jorge, bom dia! Então, desde ontem, os motoristas que passam por aqui não podem mais usar a faixa exclusiva para ônibus. Bom dia! Sim, com o término das obras aqui na Pedro II, estamos voltando à normalidade também em relação à utilização das faixas exclusivas de ônibus. Havíamos liberado para desafogar o trânsito, mas desde ontem, segunda-feira, apenas o transporte coletivo, táxis credenciados na CEMOB e também veículos de turismo igualmente cadastrados na nossa superintendência, que estarão aptos a transitarem livremente por esse importante equipamento de mobilidade, cujo objetivo é dar mais velocidade, mais agilidade, mais eficiência para o transporte que é utilizado por quase 150 mil pessoas por dia aqui em João Pessoa. Um detalhe muito importante, Jorge, é que a partir de agora os motoristas que utilizarem essa faixa vão poder ser lutados. Sim, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece como sendo infração gravíssima, punida com uma multa de R$ 293,00 e 7 pontos na carteira de habilitação. Então, nós pedimos justamente aos motoristas pessoenses que respeitem o espaço do transporte coletivo, da mesma forma que também orientamos os motoristas de ônibus a respeitarem o espaço do transporte individual, o espaço do pedestre, o espaço do ciclista e acreditamos que de forma equilibrada e harmônica todos podem utilizar de forma democrática as nossas ruas e avenidas. Só para o pessoal de casa lembrar quais eram as vias que estavam liberadas para o pessoal acabar não se confundindo e esquecendo. Isso, estavam liberadas a Pedro II nos dois sentidos, a Nossa Senhora de Fátima, que é praticamente extensão aqui da Pedro II no sentido centro, e a Epitácio Pessoa também nos dois sentidos. Então, elas voltam a ter o seu fluxo normal, repito, com exclusividade de transporte coletivo, táxi e transporte turismo, se somando a outras que formam mais de 22 quilômetros aqui em João Pessoa, na Josefa Taveira, na Vasco da Gama, em Jaguaribe, no centro da cidade, desse equipamento de mobilidade. Então, aí o pessoal que passa pelas avenidas já sabe que não está mais valendo, tá?